Olá pessoal, eu sou o Newton Nitro, também conhecido como Tio Nitro, e começa agora mais um Nitro Blog. E hoje eu vou falar sobre os volumes 0, 1, 2 e 3 da revista de RPG Forbidden Magazine, que é a revista oficial e mensal do Old Dragon RPG. É na Forbidden Magazine, onde, junto com uma equipe sensacional de autores, eu publico mensalmente artigos, aventuras e material para jogadores e mestres de Legião, a Era da Desolação, e para Old Dragon RPG. O volume 0 da revista Forbidden pode ser baixado gratuitamente no site do Catarse da Forbidden Magazine, onde você também pode assinar e receber mensalmente material de qualidade para os seus jogos de RPG. Tudo, né, com o selo Doidemais do Tio Nitro. Então, vamos ver agora todos os conteúdos da Forbidden Magazine, desde o volume 0 até o volume 3. Então, pessoal, começando esse Nitro Blog, vamos conhecer a Forbidden Magazine. A gente vai ver o volume 0 até o volume 3 da revista Forbidden. A Forbidden Magazine é uma revista digital mensal de RPG. O foco principal dessa revista é o OSR, ou seja, Old School Renaissance, A Renascença da Escola Velha, ou a Volta da Escola Velha, né, ou em língua comum, jogos de RPG de dungeon e de fantasia medieval com sabor escola velha, ou Old School. Na revista Forbidden, você encontrará matérias com aventuras, encontros aleatórios, itens mágicos e novas especializações para Old Dragon, né, guias, conselho para mestres de jogadores, nós vamos ter também campanhas vivas, né, nós já começamos uma campanha viva, humor e muito mais, além de material oficial para o cenário de fantasia sombria Legião, né, que eu fiz junto com o Antônio Pop, Legião, a Era da Desolação, que é doidemais. E seguindo a filosofia do Old Dragon, a maioria das matérias tem foco maior na imaginação, na criação, do que nas mecânicas. E por isso mesmo que elas, mesmo que elas sejam, foram criadas e pensadas para o Old Dragon, a maioria das matérias é 100% compatível com qualquer outro jogo de temática de fantasia medieval, e estilo escola velha, né, e de fácil adaptação para outros sistemas. E você pode assinar a revista lá na página do Catarse, né, www.catarse.me.forbidden, que é com B-I-D-D-E-N, barra forbidden, F-O-R-B-I-D-D-E-N, né, e tem três níveis de assinatura e começando com apenas R$7,00, você já pode receber esse material maravilhoso, tá? Então vamos ver, vamos ver agora, né, o conteúdo da Forbidden 0 até a Forbidden 3. Na Forbidden número 0, que é de distribuição gratuita, você pode baixar agora mesmo, lá no site da Buró Brasil, tem um link aqui embaixo do vídeo. Que a gente tem muitas coisas legais, primeiro, começa com essa capa fabulosa do Dan Ramos, que faz uma homenagem aos personagens icônicos do Old Dragon RPG, então você vai reconhecer aqui, lá na capa do RPG, do Old Dragon, você vai ver alguns dos nossos personagens icônicos, e ficou doido demais, tá, quando ficou maravilhoso, o Dan Ramos é fera demais. Mas vamos ver, então, o que que tem dentro dessa Forbidden Magazine. Criando línguas fantástico medievais do Mr., meu grande amigo, Antônio Poppe, né, que é o primeiro artigo, né, do Mr. Poppe, que é sobre criação de línguas fantástico medievais, com dicas bem legais pra você criar uma língua estranha para o seu cenário de campanha, né. Em seguida, a gente tem a coluna, essa é uma coluna mensal, chamada Encontros Aleatórios. Esse artigo é do Rafael Beltrame e traz três encontros aleatórios para suas aventuras. Então a gente tem o Golpe da Carroça Quebrada, o Wimbuste e a Guilda da Serpente Albina, com ganchos sensacionais pra quebrar as expectativas dos jogadores. Então você pode adaptar também pra qualquer outro tipo de RPG. Em seguida, né, o terceiro artigo também do Mr. Poppe, traz uma versão renovada, né, do fluxo, do famoso fluxo-vida do Old Dragon, que fez muito sucesso aí pela Internet-se da vida, né, que é uma série de tabelas que, com algumas jogadas de dados, você cria a linha de tempo dos acontecimentos da vida dos seus personagens e ainda sorteia as suas características particulares. É doido demais, né, e é aplicável pra todos os tipos de RPG de fantasia medieval. Logo em seguida, vem o meu primeiro texto, né, da Forbidden Magazine, que é o quarto artigo da Forbidden Zero, que se chama Marcados, as lendas vivas de Réanon. Então, no próximo artigo, nós temos o meu primeiro texto da Forbidden Magazine, né, que é o quarto artigo dessa revista, e que se chama Marcados, as lendas vivas de Réanon, o principal continente da era da desolação, de Legião, né, do cenário de Legião. Nesse, eu expando mais um pouco sobre os Marcados, né, que é um dos maiores perigos que os aventureiros de Legião podem encontrar. Cada um desses seres dos Marcados, eles foram mortais, né, de diversas raças que receberam ou roubaram uma das 666 marcas místicas criadas pelo arquimago ordaniano Heiose Bontere para criar demoguerreiros e demomagos poderosos o suficiente para enfrentar as Legiões Sombrias do Deus Louco Nastur durante as Guerras do Êxodo, há mais de mil anos do presente de Réanon. Cada uma dessas marcas místicas prende, dentro da alma de um marcado, um arquidemônio dos seis infernos do Limear, que mescla seus poderes e até mesmo seu corpo demoníaco com o seu Senhor. Então, tem várias, muita coisa sobremarcado nessa revista. Nesse artigo, eu descrivo um pouco mais sobre esses seres lendários e trago a ficha de um dos marcados mais poderosos, né, e protagonista da minha campanha, a Legião Voraz, que vocês podem assistir aqui nos Nitro Sessions aqui no canal, né, que é o temível Gangaran, que é esse aqui, ó, que é esse é o desenhozinho meu que eu fiz aí para o pessoal, que é o Lorde Devorador, e além também eu falo sobre cofres de marcas, né, que são usados pelos caçadores de marcados, para retirar e vender as marcas místicas no mercado negro rianoniano. E eu ainda trago alguns pequenos sumários de alguns dos marcados mais poderosos e famosos de Cador, o Mundo de Legião, né. Então, a gente tem a marcada Belete Série, a Dama das Lâminas, quem lê o Marca da Caveira vai conhecer ela um pouco, Cronag, o Lorde das Presas, Hongara, a Dama dos Escalpos, Setak, o Lorde dos Venenos e muitos outros marcados doidemais. Em seguida, vem minha segunda aventura, Assalto ao Barão Lissésico, é a segunda parte do prólogo da minha primeira campanha viva de Legião, a Coroa dos Vermes. Essa campanha, né, a Coroa dos Vermes começou com a aventura do Old Dragon Day de 2019 em busca pelo fungo fantasma. Essa campanha gira em torno de um artefato mágico, poderoso e inteligente, a coroa utilizada por Nastur, o deus louco que detonou a Grande Guerra, lá no cenário Legião. Essa é uma aventura para personagens de Old Dragon, de níveis 3 a 5 para Legião, a Era da Desovação, mas é facilmente adaptável para outros sistemas. Em seguida, né, nós temos, né, terminando, assim, quase chegando no finalzinho da formina em número zero, nós temos o Especializações Especializadas e Ladrões Rangers, né, o que é um artigo do grande Dan Ramos com dicas de como usar e variar as especializações do Old Dragon. Ao final dessa revista zero, nós, na coluna Ogro Alegre, né, que é a coluna do Michel Fischmann, que é da Buró Brasil, que comprou parte da editora Redbox, que ele faz parte lá da chefia, né, e aqui o Michel, ele traz pra gente tabelas interessantes e muito engraçadas, né, eu gostei, abertas, bem divertidas, pra você rolar em seu jogo de RPG quando os seus personagens forem comprar um cavalo. Então tem uma série de tabelas pra ver que tipo de cavalo, o que que eles pegaram, tem umas sementezinhas de aventura, bem legal. E fechando a revista, a gente tem o Checklist Old Dragon, né, que é uma homenagem à antiga loja Forbidden Planet, né, que era uma loja de RPG e que publicava propagandas, publicava propagandas nesse design, né, nesse estilo, na Dragão Brasil. Até o nome da revista Forbidden é uma homenagem à Forbidden Planet, essa loja lendária, assim, né. E aqui a gente tem um Checklist para os fãs do Old Dragon e colecionadores, né, de produtos do Old Dragon, marcarem todos os livros, aventuras e outros produtos desse RPG, Escola Véia Doide Mais, né, e que me deu essa oportunidade de fazer esse cenário maravilhoso que é o Legião, a Era da Desolação. Bem, então agora, vamos ver o conteúdo da Forbidden Volume 1. É a primeira Forbidden exclusiva para assinantes. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o conteúdo, dar uma ideia, né, para que vocês vão lá, contribuem, ajudem aí também o Tio Nitro e assinem a revista. Baratinho, a primeira assinatura é R$7 por mês, todo mês vai ter uma revista show, só com artigo doido demais. Bem, então, vamos ver aqui a Forbidden, olha só, capa massa véio, capa maravilhosa, né. E a primeira matéria é a dos Encontros Aleatórios, também do grande Rafael Beltrame. E, dessa vez, o Beltrame traz um sensacional encontro aleatório com um vampiro em um distrito comercial, com boatos e uma investigação para dar um toque de horror urbano medieval, né, para a sua aventura. Em seguida, a gente tem a segunda matéria, é do Tarcísio Lucas, né, que todo mundo lá na comunidade RPG Solo, a gente conhece o Tarcísio, né, e que aborda o RPG Solo, que o Tio Nitro adora, doido demais. Eu fiz o sistema 2D6 Solo, vai lá no Nitro Dungeon para vocês baixarem o sistema 2D6 Solo, vocês vão curtir e aprender a jogar, como é que joga RPG sozinho, que é doido demais também. Eu ainda vou fazer aqui uma live jogando RPG para vocês conhecerem essa modalidade do RPG, né. E o RPG Solo é uma prática que está ganhando muita popularidade, né, e que tem uma comunidade mais doido demais do Facebook de RPG, que é a comunidade RPG Solo. Vocês procuram lá, que é fantástica. E eu também criei o sistema 2D10 Solo e 2D6 Solo, exatamente, para dar suporte a essa nova modalidade, né. O artigo do Tarcísio mostra como jogar RPG sozinho, inclusive usando o Old Dragon, e com exemplos de tabelas, ou o que a gente chama, né, no meio do RPG Solo, de oráculos, que a gente usa para esse tipo de jogo. A terceira matéria é A Estrutura, escrita pelo meu querido editor Tiago Higgetti. A estrutura é um mini-cenário para Space Dragon, que mistura horror com exploração espacial, em um clima bem aliens, misturado com o seriado Doidemais, The Expense. A estrutura, que é um gigantesco asteroide repleto de ruínas alienígenas, de mais de 200 quilômetros, e que agora abriga uma cidade, e cujos minérios raros são explorados, apesar da existência de estranhos monstros, e mistérios, e coisas perigosas no lugar. Esse mini-cenário para Space Dragon, para quem não conhece, é um RPG muito legal, um RPG de aventura espacial Pulp, né. E esse mini-cenário traz descrições de locais, com facções, monstros, mistérios, personagens do mestre, e muitos rumores para gerarem muitas aventuras de Space Dragon. E, em cima desse cenário, a estrutura, nós temos espectroides, também do Tiago Righetti, e que complementa o mini-cenário, a estrutura, com fichas e informações sobre os monstruosos espectroides, que são as aparições que assombram a estrutura. Muito bom esse mini-cenário. Em seguida, a gente tem A Noite dos Mortos-Vivos, que é o quinto artigo da Forbidden 1, que é um local de aventura, de horror medieval, escrito, novamente, pelo Rafael Beltrame, que ele é especialista em horror de fantasia medieval, né, bem legal. E onde os aventureiros se defrontarão com os horrores despertados por um necromante muito louco, que vai armando as maiores confusões para a vila de Riacho Verde. Então, um lugarzinho para você colocar na sua campanha, que vai ficar legal demais. Armas de cerco, né, que é um artigo do Mr. Pop, que aborda as diversas armas utilizadas em batalhas medievais clássicas, né, de cerco a um castelo. Então, todas as armas são descritas com as estatísticas para Old Dragon. Então, a gente tem aqui as estatísticas do Ariate, da catapulta, da balestra, do trebuchet, né, e um adendo também que fala sobre os alvos, os alvos, né, como um pouquinho de regra para você utilizar alvos, né, fazer um sítio no seu jogo de Old Dragon, como construções de madeira, pedra ou metal, portões, muralhas e tudo, como é que funciona, bem legal esse artigo, principalmente para quem joga Old Dragon, vai ter muitas ideias boas. O sétimo artigo da Forbidden, número 1, é um misterioso local de aventura, né, bem misterioso, que é o Cerro das Almas, escrito pela feríssima, escritora de RPG, fera pra caramba, que é a Mônica Lima, né, um abraço aí para a Mônica, Mônica sempre dá muito apoio para a gente, assim, lá no Legião, quando eu estava escrevendo, né, Mônica é massa demais, e que é esse mini cenário, né, da Mônica, é um local, né, é um conjunto de altas colinas, onde há muitos anos ocorreu uma grande batalha, e que, por isso, guarda muitos mistérios e maldições assustadoras. A região tem vários locais interessantes para ser explorados, todos repletos de perigos, facções, segredos, como os locais como, por exemplo, o povoado de Mata Ferra, o banhado, a floresta d'água. Ao final, nós temos vários personagens de mestre, monstros e um novo modelo de criatura, que é o Bizarro, que você pode aplicar em qualquer outro tipo de criatura para você criar o seu monstrinho lá do Cerro das Almas. O oitavo artigo é o Beco Especializado, onde as classes se multiplicam, que foi escrito pelo meu querido editor Tiago Righetti, e tem novas opções de especializações para Old Dragon, e futuramente também, nessa coluna, vai aparecer para Space Dragon. Aqui você vai conhecer, por exemplo, o Guerreiro Celery, que é uma máquina de desferir golpes rápidos, o Fanático, que é o especialista em combater determinadas criaturas, de acordo com sua crença, o Rato Urbano, que é um ladrão que adora as ruas sujas e caóticas dos centros urbanos, e o Astromago, são novas especializações para Old Dragon, que confia no movimento das estrelas e planetas para adivinhar eventos futuros. E aqui, inaugura, na Forbidden nº 1, a estreia da Torre de Anoriel, que é a futura sessão de cartas da Forbidden, então todo mundo que assina pode mandar cartas e tal, perguntas, dicas, sugestões de matérias, e para a próxima edição, a Forbidden nº 2, então aqui é a estreia. E, fechando, o Léo Lima assina o último artigo da Forbidden nº 1, que é o Descanso e Experiência, que traz uma regra alternativa para Old Dragon RPG, que visa conceder mais importância ao descanso e ao ganho de experiência, descrevendo as penalidades, por exemplo, de privação de sono, e uma série de coisas interessantes, uma série de regras alternativas muito legais, para deixar ainda mais divertido o seu jogo de Old Dragon, e também dá para ser adaptado para outros sistemas de RPG facilmente. E, finalmente, vamos ver agora o conteúdo da Forbidden nº 2. Forbidden nº 2. Então, a primeira matéria é a coluna Encontros Aleatórios, criando encontros aleatórios mais interessantes. Dessa vez, é o grande David Dornelles, que traz um texto excelente, sobre biomas ou sobre o ambiente, o meio ambiente, onde se passa uma aventura, um cenário, um encontro, uma cena. E aqui a gente tem uma tabela de encontros para colinas, para florestas, para pântanos, para planícies, e até mesmo encontros sazonais, baseados nas estações do ano. Bem legal aqui do grande David. E, em seguida, a gente tem o Zen e a Arte das Armadilhas, que é o segundo artigo, bem completo, enorme, bem completo, bem detalhado, com dicas de como usar armadilhas no estilo old school, ou escola véia de RPG. Eu prefiro o termo escola véia, porque eu sou mineiro. E como lidar com falhas e procurar ou desarmar, o uso das ferramentas de ladrão, quem que joga os dados dos testes de armadilhas, se é o mestre ou o jogador, entre outras dicas e sugestões do Edmais, que servem para qualquer tipo de RPG de fantasia medieval. E aí, eu assino o próximo artigo, que é sobre uma nova raça para o cenário Legião, a Era da Desolação, que são os Nomadias. Os Nomadias, eles são uma raça humanoide, com traços felinos e pele cor de vinho. Eles são amantes das artes, apaixonados, misteriosos e imprevisíveis. O povo felino foi criado por Farsula, que é a deusa filha do amor, e que viaja por todas as partes de Ré-Anon, os Nomadias, em suas caravanas ciganas, ganhando sua prata com apresentações artísticas, circenses, venda de elixires milagrosos e adivinhando o futuro com as mágicas cartas Kadurô. Os Nomadias também são os melhores guias para os que ousam entrar nas chagas negras ou nas chagas vermelhas. As chagas negras são portais, são regiões que ligam o mundo de Kadur com os abismos do Sem Fim. São regiões totalmente destruídas e que vão se expandindo as chagas negras. E as chagas vermelhas, que são portais temporários para os seis infernos do Limear, e onde vaza demônio no mundo de Ré-Anon, no continente de Ré-Anon. E os Nomadias são os que, com a ajuda dos feiticeiros cartomantes, eles sabem caminhar por entre as brumas, o nada névoa das chagas negras, por entre horrores e possuídos, sem serem percebidos. As suas faces são triangulares, misturando características felinas com as de humanos, ou humanoides. Eles possuem um nariz bifurcado no final, como o leão das savanas e bonianas. Esse artigo, ele traz muito material sobre os Nomadias, essa nova raça que você pode usar em qualquer cenário, né? E sobre as místicas cartas Kadurô, que são as cartas que os feiticeiros cartomantes dos Nomadias usam em suas magias misteriosas. E ao final, temos todos os detalhes e especificações da raça Nomadi para o Old Dragon RPG. Depois dos Nomadias de Legião RPG, nós temos um local de aventura doidemais, que é o Templo do Dragão Demônio, que é uma masmorra perigosa que esconde o mal profano, escrita pelo Alex Damasceno, né? E essa masmorra vem com tudo. Ela vem com um mapa bem legal, com enigmas, com monstros, encontros randômicos, estilo escola velha, e um vilão muito show ao final. O quinto artigo da Forbidden, né? É o Tomos de Magia, que é de autoria do Igor, Space Dragon Sartorato. E o legal, né? O mais legal é que o Tomos de Magia é um suplemento doidemais que foi escrito pelo Igor e que a partir dessa edição ele vai ser publicado inteiramente na revista, por partes, né? Por capítulos. O Tomos de Magia é um livro que traz mais informações, equipamentos, especializações e alternativas para usar classes no Old Dragon que usam magia, ou seja, seja ela arcana ou divina, né? E tem regras alternativas e tal. É bem legal esse suplemento. E vai ser publicado todo na Forbidden para os assinantes. Depois de uma sessão de cartas, né? Onde o pessoal dá dica, faz perguntas e tudo, né? Depois da sessão de cartas, a Torre de Anoriel, né? Nós temos um complemento do Fluxo Vida lá da Forbidden, passada, né? Que é uma série de tabelas onde você pode rolar para criar todo o histórico de um personagem. E nessa edição, feita pelo grande Antônio Pop, né? Nós temos as tabelas de nascimento e de família. Onde você pode saber se o seu personagem teve, por exemplo, um nascimento especial, se ele nasceu durante uma epidemia, uma peste, ou se nasceu num período bom, sei lá. E também de nascimento mundano, né? Se ele nasceu num nascimento mundano, que não tem nada demais, né? Num pequeno centro urbano. Você tem tabelas para saber como é que é a sua família, como é que são os seus irmãos e tudo. E se você teve sorte ou azar na vida e que tragédias aconteceu na sua vida. É muito legal se você tiver afim de... Ah, vou rolar aqui o histórico do meu personagem, eu acho, e julgar com o que rolar. É bem interessante, bem escola véia também. E na coluna, né, na última matéria da Forbidden, número 2, é assinada pelo Michel Fischmann. Em sua coluna O Ogro Alegre, ele traz uma série de tabelas bem divertidas e cheias de sementes de aventura, para você sortear o que os personagens dos jogadores vão encontrar depois de eles derrotarem um bando de Orcs, né? O loot dos Orcs. Então, tem uma série de tabelas bem legais, cheias de sementes de aventura também. E aí, finalmente, né, eu estava afim de botar update, por isso que eu resolvi fazer um vídeo indo da zero até a três. Então, finalmente, nós chegamos na Forbidden número 3, que foi lançada agora, né, em setembro de 2020, e que tem toda uma temática de fantasia sombria. Doido demais, né? E olha que essa edição, que tem 75 páginas, ela é a maior edição da Forbidden Magazine até agora. Então, assine e ajude a gente a crescer ainda mais, né, para ter mais material ainda, né? E o primeiro artigo da Forbidden número 3, que na verdade é de agosto, né, essa Forbidden número 3 é de agosto, setembro ainda vai sair. O agosto de 2020, para quem está vendo esse vídeo mais para frente. O primeiro artigo é Os Encontros Aleatórios, a passagem luminescente escrito pelo grande Rafael Beltrame, o cara que mais saca de Odrago que eu conheço. Nesse encontro aleatório, os aventureiros que estejam em uma caverna ou em uma cidade subterrânea, né, se deparam com uma passagem luminescente por causa de cogumelos luminosos. É, aí eles acham, ah, um local seguro, é luminescente, aí eles vão lá, né, e aí tem muitos perigos que aguardam os aventureiros nesse local, nessa passagem luminescente. O próximo artigo é o Luz, Câmera e Ação, né, nesse artigo assinado por Antônio Poppe e também que conta, né, com mapas do Ross McConnell, é o primeiro artigo da coluna Luz, Câmera e Ação que tem como foco trazer cenários e localidades para aventuras de fantasia medieval. Nessa edição, nós temos as Forjas do Veio do Fogo, que é um lugar construído por anões em tempos imemoriais e que se situa às margens de um lago de lava subterrâneo. As áreas do lugar estão todas descritas e o artigo também traz vários acontecimentos aleatórios para jogar os seus jogadores no meio do perigo. Então, muito bom esse aí, mais um mini cenáriozinho com várias ideias legais, um lugar legal. Em seguida, nós temos o segundo capítulo do Fantástico Tomos de Magia do Igor Sartorato e nesse capítulo, adorei esse capítulo, inclusive, ele, além de detalhar mais sobre a magia do Old Dragon, nós temos também falando da magia vanciana. Magia vanciana é aquela magia que você, aquela magia clássica do D&D que você memoriza, você casta a magia, depois você esquece a magia e aí no dia seguinte você tem que memorizar novas magias, né? Então, tem a definição desse termo, de onde é que vem esse termo vanciano e as regras alternativas, como magia sem memorização e um sistema de regras para o Old Dragon para você usar pontos de mana, né? Aquela magia de pontos de mana. Você tem um número de pontos de mana, você usa a magia e vai gastando. Então, tem aí essa regra aí para a galera, para os assinantes. Em seguida, aí eu fico feliz da vida porque já tem muito tempo que eu estou trabalhando nesse material, né? Começa a primeira campanha viva de Legião. Isso, campanha viva, né? A Coroa dos Vermes. Nessa campanha viva, os assinantes da Forbidden poderão jogar os episódios da campanha Coroa dos Vermes, que eu ralei a beça, espero que vocês curtam bastante, e alterar os episódios futuros. Eu vou esperar o pessoal julgar e aí vou reescrever os episódios futuros com base nas alterações, nas mudanças que os jogadores e que os mestres da campanha viva fizeram. E aí, alterar os episódios futuros e essas mudanças também vão entrar no cenário Legião, a Era da Desolação. Então, nessa edição, nós temos a introdução para a aventura A Vila dos Demônios, que será publicada na Forbidden 4. A introdução dá ao mestre todo o histórico do que aconteceu antes da aventura. Então, se você é jogador, segura a onda lá. Não lê, não, para você ter surpresas. E, além de dicas para os mestres da campanha viva, principalmente enfatizando a flexibilidade, que eu acho que o mestre tem que ser flexível, e o estilo mais aberto e mais sandbox ou caixa de areia, né, de conduzir as aventuras. Além de dicas de como integrar os personagens dos jogadores com a trama principal da Coroa dos Vermes. A campanha viva Coroa dos Vermes é uma sequência de seis aventuras para o Old Dragon, ambientadas, né, no cenário Legião, doi demais, a Era da Desolação, e que vai elevar o seu grupo de personagens de níveis 1 a 3 até os níveis 7 a 10. Ao final de cada aventura, os mestres jogadores irão responder a perguntas sobre os eventos que aconteceram durante a sessão do jogo. As respostas que tiverem o maior número de votos irão influenciar diretamente na próxima aventura. Mas, mesmo assim, tá, Tio Nitro, eu pensei nisso, mesmo assim, as aventuras também terão notas para a adaptação das aventuras para os grupos, aqueles grupos que marcaram respostas diferentes, tá, então tem pra todo mundo. Os grupos terão um mês pra mestrar a aventura, né, Coroa dos Vermes, a aventura da campanha viva, e votar nas respostas sobre o que aconteceu em suas mesas de jogo. E, dessa forma, a cada duas edições da Formida e Magazine, nós teremos uma aventura customizada pelas respostas dos jogadores e mestres da campanha viva, Coroa dos Vermes. E vai ser doido demais, gente, tô contando com vocês aí pra participar dessa campanha de Legião. Depois da Coroa dos Vermes, nós temos o Elmo dos Gnomos, uma aventura solo de RPG para o Old Dragon e Pocket Old Dragon, né, e isso mesmo, é uma aventura pra você jogar sozinho. E aí tem várias tabelas, tem indicações, e é bem legal, então se você quiser experimentar jogar RPG sozinho, na Formida em 13, a gente tem uma aventura solo. E, em seguida, né, eu fiquei muito feliz, em seguida, a gente tem algo sensacional, que é a Relíquia do Porto das Brumas, que é uma sequência da Crônica das Chamas, que é uma campanha de aventuras de horror cósmico e bem cúchulo-lesco, né, fantasia medieval, lovecraftiana, que começou com a excelente Relíquia do Vale do Trovão, da Franz Andrade e da Elisa Guimarães, e que eu mestrei aqui inteiramente, a Relíquia do Vale do Trovão, aqui no canal Newton Nitro, então você pode ir lá conferir pra Old Dragon, que eu mestrei lá, a Relíquia do Vale do Trovão. Nessa continuação, os personagens dos jogadores irão enfrentar horrores terríveis nas ruas sujas e escuras da cidade do Porto das Brumas. Essa aventura foi feita para se adaptar a qualquer tipo de cenário de fantasia medieval e consta também com um artigo sobre como mestrar o horror medieval urbano, um texto sobre os deuses antigos do Vale do Trovão e uma descrição detalhada de Porto das Brumas, com direito a mapa da cidade, personagens coadjuvantes, mistérios, lugares de aventura e muito mais. E, olha só que coisa maravilhosa, fechando a revista, né, no final de tanta coisa boa, nós temos a bomba maravilhosa que é o anúncio do futuro financiamento coletivo de Cult Divinity Lost, a divindade perdida, que esse, ó, galera, Cult Divinity Lost é o RPG de horror extremo, o favorito do Tio Nito de todos os tempos. O Cult influenciou o Legião, tá? E agora, e melhor ainda, esse Cult Divinity Lost ele é PBTA, ou seja, Powered by the Apocalypse, narrativista hardcore, é o extremo, que é o meu sistema de coração, que serviu de base para o meu sistema 2D6 World. Então, o Cult, ele virá pela Buró Brasil, por meio de um catarse, corre pra vocês pegarem o Early Bird, pegar, o livro é fantástico, é lindo também, visualmente, um dos livros mais bonitos de RPG que eu já vi, talvez o mais bonito de RPG que eu já vi, mas eu sou suspeito que eu sou fanático de Cult, e esse livro ganhou o prêmio, né, o visual, o design dele, ele é maravilhoso. Então, fica atento aí que daqui a pouco vai ter o financiamento coletivo e eu vou também fazer uma resenha do Cult Divinity Lost em breve. E é isso aí, pessoal, então essas foram as Forbidden de 0, 1, 2 e 3. E é isso aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e pela confiança. Convido todos vocês a visitarem o Nitro Dungeon, que é o meu blog de RPG, e o Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, e onde eu disponibilizo meus contos e livros para download gratuito. E assinem também o Nitrocast, que é o meu podcast de dicas de RPG, e o EscritaCast, que é o podcast de dicas para escritores, que eu gravo junto com o escritor Carlos Rocha. Eu também trabalho com leitura crítica, análise geral de livros e contos, né, e com aulas particulares para escritores, onde analiso manuscritos e eu coloco as minhas observações, impressões e sugestões para reescritas e edições, além de também te ajudar a melhorar a sua escrita com aulas de escrita criativa online. Basta entrar em contato Preços Acessíveis. E para quem estiver interessado, eu também trabalho com aulas de inglês por Skype, aulas particulares, personalizadas, focadas na conversação e para todos os níveis. E conheça e se inscreva aqui no YouTube, no meu canal, meu outro canal, o Melhores Seu Inglês, que é o meu canal no YouTube com dicas diárias de inglês e mais de 900 vídeo-aulas de inglês para você aprender inglês sozinho. E nos siga no nosso Instagram, Melhores Seu Inglês. E também, se você quiser dicas de RPG e material de RPG, me acompanhe também lá no Instagram Newton Nitro. Fique aqui um grande abraço e aguardem o meu romance, o Marca da Caveira, que é o primeiro volume da trilogia Legião, que é uma saga literária de fantasia medieval, sombria e adulta, feita para o cenário de jogos de RPG, de fantasia sombria, o Legião, A Era da Desolação, da editora Buró Brasil, o Legiãozão. E o meu livro, Legião, A Era da Desolação, a caixa, na verdade, uma caixa linda, maravilhosa, ele já está à venda. Compre a versão física na loja online da Buró Brasil ou compre a versão digital baratinha no site da Junist. Os links estão aqui embaixo. E vamos jogar RPG, pessoal, porque RPG é doido demais. E assine também lá a Forbidden Magazine. Até o próximo Nitroblog. a Forbidden Magazine. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma